E o Vila Nova está de volta à Série B do Brasileirão. A capital se avermelhou no final de semana para receber a equipe que derrotou a portuguesa na casa do adversário e garantiu o acesso do time. Hoje, os jogadores foram recepcionados no Palácio das Esmeraldas pelo governador em exercício, José Eliton. A equipe do Vila Nova foi recebida pelo governador em exercício, José Eliton. O volante Robson e o atacante Frontini falaram em nome dos jogadores. Frontini foi o herói da partida diante da portuguesa. Fez os dois gols que possibilitaram o acesso do time à Série B. Que ano que vem a gente consiga colocar os três times da capital na Série A, que vai ser muito importante para o futebol goiano e para o futebol do estado. Isso mostra a força que o nosso estado tem e principalmente no futebol. O torcedor do Vila Nova, o vice-governador agradeceu os jogadores, a comissão técnica e a diretoria do time por representar bem o estado e ainda por ter feito a alegria da torcida. A felicidade de grande parte do estado de Goiás com essa vitória magnífica do Vila Nova sobre a portuguesa, que garantiu o acesso à Série B. E todos nós estamos com a esperança de ver os três times goianos um dia disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. E os torcedores fizeram festa na chegada da delegação à capital. A equipe agora foca a atenção na conquista do título da Série C do Brasileirão. O primeiro jogo da semifinal será no domingo contra o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. Agora vamos lá, encarar o Brasil de frente, é uma grande equipe, conseguir o acesso dentro de campo assim como a gente, mas que a gente consiga ir para a final.